Música Fala nação rubro-negra, mês das crianças é mês de que mesmo? Mês de que mesmo! Com certeza criançada e por falar nisso, a equipe de responsabilidade social do Flamengo veio até a associação Origem Amorim em Manguinhos presentear essas crianças que fazem parte desta instituição Confere aí como foi esse dia tão especial A equipe de responsabilidade social do Flamengo fez uma campanha de arrecadação no clube e conseguiu juntar 200 brinquedos para essa criançada linda A gente tem como uma educação a principal linha de trabalho na responsabilidade social e nós realizamos uma campanha de arrecadação de brinquedos com decorrência ao mês do dia das crianças e entendendo também que o brincar faz parte da educação, da formação dessas crianças Então a gente envolveu nessa campanha sócios, atletas e colaboradores do clube onde na sede social eles entregavam esses brinquedos novos e em boas condições de uso Então no total durante a campanha a gente arrecadou mais de 200 brinquedos e hoje a gente veio aqui com o Nubam entregar esses brinquedos para a associação Projeto Origem Amorim aqui na comunidade da Amorim para a instituição e para as crianças aqui da comunidade A associação Origem Amorim existe há 12 anos e os principais projetos da instituição são assistência social, reforço escolar, cursos de informática e de inglês e escola de moda E para a diretora de projetos, Arine Barcelos receber a equipe do Mengão foi mais uma grande conquista Então a gente está muito feliz primeiramente de receber o Flamengo e de tudo que o Flamengo tem feito pela associação Origem Amorim de levá-los eles no jogo de futebol no Maracanã enfim, eles vão agora também ao museu do Flamengo Então essas 100 crianças que fazem parte do reforço escolar da associação Origem Amorim a gente agradece muito essa parceria e também o nosso ateliê de costura o ateliê de origem, que a gente também está trabalhando com upcycling com materiais que o Flamengo está nos doando para que a gente possa produzir Então eu agradeço muito em nome da associação e em nome de todos que fazem parte aqui dos nossos projetos As crianças ficaram felizes demais com os presentes e mais ainda com a presença do mascote do Mengão O Urubão foi muito esperado foi uma semana de muita expectativa de todas as crianças que são alunos de 6 a 16 anos inclusive hoje vocês podem perceber que eles vieram com a blusa do Flamengo enfim, bem animados com muita paixão para receber o Urubão aqui hoje Eu gostei muito do Urubu, a torcida do Flamengo e se o Flamengo ganhar, eu vou comprar uma camisa do Flamengo Eu acho o Urubu muito legal também ele fica no jogo do Flamengo e também ele fica torcendo para o Flamengo eu acho muito legal Eu já fui no Maracanã, eu já vi o Urubu Eu estou muito feliz eu agradeço também pelo Flamengo fazer a parceria com a Origem Amorim que meu sonho era ir no Maracanã e há um tempo atrás conseguimos ir porque vocês ajudaram a gente a ir lá e estou muito grato a visita do Urubu me deixou feliz pra caraca Eu sou muito Flamengo a minha alegria do Urubu está aqui eu gosto muito do Urubu Estou emocionada de ver o Urubu Como é bom ver o sorriso estampado no rosto de uma criança, né? Não tem preço Feliz Dia das Crianças! Flá TV é mais Flamengo pra você Flamengo! 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 Obrigado.